A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é o antograma da Igreja Presbiteriana de Lages, a Igreja Presbiteriana está em várias cidades, desde 1859 nós chegamos aqui no Brasil, estamos há quase 170 anos aqui no Brasil, e nós aqui em Lages estamos há 100 anos atuando aqui, e como igreja organizada há 68 anos. Quero convidar você para estar conosco, a nossa igreja fica ali na Rua Falso de Souza, número 353, no centro da cidade, quase esquina com a Correia Pinto. Fica aí na Rua do Cieja, do Poço BR, ali da Rua Correia Pinto. As nossas principais atividades são os domingos, 9 horas da manhã, o culto, 10 horas da manhã, Escola Domenical, e às 19 horas, culto ao Senhor. Será uma alegria estar com você e você participar conosco do culto da Escola Domenical. Como é uma alegria compartilhar com você a Palavra de Deus agora e entrar na tua vida. Você que está com a sua televisão ligada, talvez você que está vendo pelo YouTube, é uma alegria poder estar com você e conversarmos sobre a Palavra de Deus, o que ela diz para nós, o que ela fala sobre quem é Deus, o que ela fala sobre quem nós somos e o que Deus quer para a nossa vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, porque nesse momento nós podemos parar, refletir, pensar sobre a tua Palavra, Pai, sobre quem tu és, sobre como tu tens trabalhado na nossa vida, como o Senhor é gracioso para conosco, Pai. Senhor, como que é bom isso, Pai. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre quem tu és hoje, Pai. Nós queremos te implorar e te suplicar, que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor use esse teu servo, que ele seja fiel na pregação, Pai Santo, e que ele, Senhor Deus, seja um instrumento nas tuas mãos, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez você, como eu, conhece vários tipos de pessoas. Eu conheço pessoas que são muito boas. Pessoas que têm um coração muito bom. Pessoas que ajudam os outros, pessoas que querem o bem dos outros, mas pessoas que... para eles o que é certo é certo e o que é errado é errado. Quando você tenta fazer com que essa pessoa aceite alguma coisa que não é boa, ela fica muito triste e, às vezes, até irada. Em compensação, nós temos pessoas que, para ela, tudo está bom. E que, às vezes, por ela achar que tudo está bom, às vezes, por ela achar que tudo tem que ser de qualquer jeito, ela é chamada pelos outros de boba, de bonachona, de uma pessoa que, ah, podemos fazer qualquer coisa com ela, que está tudo certo. Às vezes, a gente transfere essa ideia para a pessoa de Deus. E hoje nós vamos ver um texto bíblico lá no livro de Êxodo, capítulo 32, onde a gente vai ver que Deus se posiciona mais como na primeira pessoa que eu falei. Uma pessoa que ama todo mundo, uma pessoa que faz bem para todo mundo, uma pessoa que tudo que Ele faz é bom, mas que o que é certo é certo e o que é errado é errado. Com uma pessoa justa, zelosa, mas uma pessoa misericordiosa. E a gente vai ver sobre isso. Eu queria ler com você Êxodo, capítulo 32, dos versículos 1 até o versículo número 14. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos, deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes, Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres. Vossos filhos e vossas filhas trazê-nos, Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, São esses, ó Israel, seus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vindo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, em madrugada, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para advertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, Vai, desce, porque o teu povo, que fizesse sair do Egito, se corrompeu, e, despressa, se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, São esses, ó Israel, os seus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, Tenham visto este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou o Senhor, seu Deus, e disse, Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios com maus intentos os tirou para matá-los dos montes e para consumí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado. Eles disseste, Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado. Dá-lá-ei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. E então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao seu povo. Em Êxodo 20, nós temos os Dez Mandamentos, doze capítulos antes desse aqui. E Deus ali falou que não deveria ser feita nenhuma imagem para ser adorado. Nenhuma outra coisa deveria ser colocada no lugar de Deus. Moisés já havia descido com as tábuas da lei. Já havia falado com o povo sobre os Dez Mandamentos e agora estava subindo para pegar o restante da lei sobre o tabernáculo. Mas o povo se esquecera disso. E é fácil a gente se esquecer de alguma coisa. Quem nunca saiu para viajar e lembrou-se na hora que chegou no destino ou no caminho e falou assim me esqueci disso. Ontem eu fui tinha um compromisso à noite e depois eu tinha que ir à farmácia. E quando eu saí de casa assim eu lembrei botei a mão no bolso e falei assim esqueci a carteira. Ainda bem que hoje em dia tudo é por base de Pix e paguei pelo Pix senão tinha sido viagem perdida. O povo de Deus tinha se esquecido da ordem do Senhor. Porque qualquer coisa que a gente faça qualquer imagem que a gente faça nunca vai chegar aos pés de quem é Deus. Deus é infinito Deus é eterno Deus é o Todo-Poderoso Deus é aquele que está em todo lugar Deus é aquele que conhece o meu coração e o teu coração Deus é luz Deus é santo Deus é justo qualquer coisa que a gente tente apresentar a Deus vai ser errado. e nós vamos colocar aquela coisa limitada no lugar do Deus infinito do Deus eterno do Deus Todo-Poderoso. Foi por isso que Deus se irou e além disso o bezerro era uma entidade era um ídolo que os egípcios tinham criado e agora o povo de Israel vai lá e faz um bezerro de ouro para adorá-lo. Quando eu olho e penso nisso eu falo assim como que esse pessoal era ruim? É verdade. Eles eram pessoas como o próprio texto diz de dura serviço. Aqui na Serra a gente tem tem algum alguns ditados populares que podemos usar para isso. Esses dias eu ouvi um um ditado popular aqui da Serra que fala assim que cavalo que não se acostuma com o rei morde o rei mastiga o rei o povo de Israel era assim eles não se acostumavam a servir a Deus eles não se acostumavam a estar do lado de Deus eles não se acostumavam a confiar em Deus e nós eu já falei aqui com vocês sobre como Deus mandou a água como Deus mandou o pão como Deus mandou as codornizes para eles como Deus fez eles atravessarem o mar vermelho como Deus se revelou para eles de maneira tão maravilhosa o Deus que vive lá no céu dos céus se mostrou para eles mas esse povo não entendeu isso e fez aquilo que era errado perante Deus o que a Bíblia chama de pecado e Deus se insirou com isso porque apesar de Deus ser bom apesar de Deus ouvir a oração apesar de Deus nos dar todas as coisas para ele o que é certo é certo e o que é errado é errado se ele não fizer isso ele deixa de ser quem ele é ele deixa de ser Deus porque ele vai aceitar qualquer coisa lembra-se do início que eu falei que talvez eu e você conheçamos pessoas que aceitam qualquer coisa e para eles está tudo bem e as pessoas manipulam elas as pessoas extrapolam com o que fazem as pessoas não se respeitam é por isso que Deus não pode ser assim Deus precisa ser aquele Deus que demonstra quem é certo e quem é errado Deus precisa demonstrar o que é bom e o que é ruim Deus precisa mostrar para nós o que é moralmente e biblicamente certo daquilo que é pecado e Deus fez isso agora não pense simplesmente que isso é uma questão de ciúmes não isso é zelo porque se Deus permite com que cada um faça o que quiser daqui a pouco nós todos vamos estar mortos novamente porque a Bíblia fala que todos que não creram em Jesus Cristo estão mortos em seus delitos e pecados além disso quando o texto fala aqui que eles se levantaram para divertir-se eles se levantaram para uma orgia sexual porque o bezerro de ouro que foi trazido lá do Egito que foi lembrado por Arão e foi feito um bezerro de ouro a adoração dele o divertir-se aí era a conotação sexual o sexo é pecado não dentro da Bíblia dentro do casamento o sexo não é pecado dentro do relacionamento estável entre marido e mulher sexo não é pecado aliás é benção benção não só para ter filhos não só para ter uma família porque esse não é o pensamento reformado não é o pensamento da igreja evangélica o sexo não é bíblia também é para o prazer do casal demonstrando a intimidade do casal e a gente vê aqui que essas pessoas se levantaram para fazer uma orgia para darem-se entre si para se prostituírem para fazerem coisas que eu não quero nem falar aqui porque todo mundo já sabe que acontece uma situação dessa e foi por isso que Deus se levantou como Deus justo como Deus que exige santidade como Deus que exige obediência passou exige talvez você queira usar um outro verbo talvez você queira minimizar e dizer uma outra atitude talvez talvez a palavra exige hoje em dia ofenda os nossos ouvidos e faça com que você fiquemos até arrepiados e falamos assim que coisa mas em resumo é isso Deus quer de nós Deus espera de nós que a gente seja pessoas que entendam que por gratidão nós devemos servi-lo esse povo de Israel esqueceu disso e Deus se irou e aqui quando a gente pensa no Deus irado no Deus irado que ele ia matar todos porque era isso que ele ia fazer a gente vê aqui também o Deus misericordioso o Deus misericordioso porque Moisés se levanta e fala pra ele assim lembre-se da tua promessa lembre-se que fazer tudo isso que fazer essas coisas todas vai mostrar para os outros povos que o Senhor é só o Deus da ira e não Deus que perdoa e misericórdia é isso é você perdoar mesmo quando o outro não merece o perdão e Deus remonstra isso o capítulo continua e mostra que Moisés quando desceu para o arraial ele levantou pediu para que pessoas se levantassem e houve ali um julgamento e houve ali um Moisés junto com outras pessoas mataram vários israelitas para que o pecado não se alastrasse na vida das pessoas porque a gente precisa entender que todo pecado traz uma consequência para a nossa vida uma consequência ruim exemplo você durante a tua vida inteira você gostou muito de comer bastante e quando eu estou falando no bastante não é comer só um prato de comida mas em todas as refeições o seu prazer era sentar na mesa e comer 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 até não caber mais nada esse foi o teu prazer a vida inteira a partir dos 40 50 55 anos você vai ter uma série de consequências para a sua saúde colesterol alto diabetes e outras coisas mais se eu andar muito rápido numa autovia aqui numa estrada e não conseguir fazer a curva a consequência é que eu vou sofrer um acidente se eu não pagar minhas contas a consequência disso é que o meu nome vai pro SPC Serasa e a gente fica assim sem saber o que fazer por causa das consequências do nosso pecado e aí no nosso meio no meio evangélico no meio das igrejas evangélicas há um ditado há um jargão que fala assim no Velho Testamento é a lei no Antigo Testamento é a graça mas isso é uma visão rasa do Antigo Testamento porque a todo momento Deus propõe um animal para ser sacrificado em seu lugar no nosso lugar no lugar daquelas pessoas e isso é graça porque nenhum animal podia purificar ninguém ele era uma representação de Cristo que realmente veio no Novo Testamento mas isso é graça isso é amor de Deus isso é misericórdia de Deus desde o Antigo Testamento e a gente vai ver aqui que Deus não matar todos os israelitas é graça é misericórdia e Deus fez isso por amor do seu nome Deus nos ama por amor do seu nome pastor então eu tenho que ter medo de Deus é isso que eu tenho que tirar dessa mensagem de hoje não lá em 1 João capítulo 4 e capítulo 5 diz que onde há medo não há amor nós vamos entender que a primeira lição que eu tiro desse texto é que Deus é bom Deus nos ama Deus nos quer bem mas Deus também é Deus que é justo que é santo e que não aceita o que é errado com aquilo que está certo pastor não aceita aquilo que está errado como se fosse certo sim Deus por ele ser perfeito e por ele ser bom e por ele ser santo correto ele quer que nós também façamos isso e a gente deve entender isso e deve entender que na nossa vida toda nós devemos buscar a Deus em santidade uma vida de correção para a honra e para a glória dele segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto é que Deus também se ira e às vezes a gente não entende isso e não fala sobre isso porque a ideia que a gente tem é daquele de Deus como se fosse aquela pessoa boazinha que aceita tudo Deus não aceita tudo foi a primeira lição que eu tirei daqui desse texto Deus fica irado quando vê os nossos erros Deus é Deus zeloso talvez zeloso seja melhor do que irado porque zeloso significa que ele quer o nosso bem e ele tem que punir a gente porque se a gente não receber nenhuma punição a gente continua no nosso erro jogador de futebol quando está em campo e começa a fazer muita falta a primeira coisa que o juiz faz é pegar um cartão amarelo mostrar para ele e falar assim você pare de bater se é no rachão se é no rachão da rua ali hora que um está batendo muito o outro já viria e fala assim você para de bater porque senão eu vou te bater também Deus faz esse papel aqui e está dizendo olha vocês estão errados e vocês vão sofrer as consequências por causa disso terceiro ponto que eu tiro desse texto e que eu vejo que apesar de Deus ser santo ser justo ser perfeito e ele se irá pelo nosso pecado ele também é misericordioso ele colocou a nossa punição sobre Jesus Cristo e fez com que eu e você possamos ter comunhão com ele e viver com ele de novo nesse texto aqui que eu vejo aqui eu aprendo que eu preciso viver uma vida mais perto de Deus no sentido de entender quem ele é e de querer ser como ele é querer viver uma vida que honre mais a Deus que demonstre mais quem Deus é porque isso vai ser bom para mim mas antes de ser bom para mim isso glorifica a Deus isso alegra o coração de Deus eu quero orar com você senhor nós vimos hoje aqui pai santo nesse momento que tiramos para pensar e refletir sobre a tua palavra quem tu és que tu és o Deus santo que o senhor se ira com o pecado mas que o senhor é misericordioso também queremos te implorar e te suplicar que o senhor que és o nosso Deus pois santo que o senhor faz com que a gente queira viver uma vida mais perto de ti que te honre e te glorifique por nós mesmos nós nunca vamos conseguir fazer isso mas nós podemos orar e pedir que o senhor mude o nosso ser que o senhor faz com que eu e as pessoas que estão ouvindo esse programa creiam em ti creiam em Jesus Cristo que ele é aquele que veio trazer a paz entre nós e ti pai santo que ele é aquele que veio transformar a nossa vida pai queremos te implorar e te suplicar pai que a tua boa mão esteja conosco Senhor Deus bençoa pai santo as pessoas que estão ouvindo esse programa pai suas famílias bençoa nossa cidade pai bençoa nosso estado bençoa nosso país meu Deus oramos isso pai em nome de Jesus Cristo amém Senhor Deus quero convidar você pensar conosco lá na rua Fausto e Souza número 353 domingo 9 horas da manhã e 19 horas fiquem com a programação da Nova Era TV até o próximo programa a palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício honra ao Senhor é isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite a minha gratidão estou tão grata a Deus tão grata ao Senhor tão grata ao Senhor e eu queria expressar isso a Deus minha gratidão e eu cantei essa canção é uma canção muito simples fácil de aprender e expressa minha gratidão a Deus tu és tudo pra mim Senhor minha maior alegria meu maior amor meu tesouro minha paz por isso eu sou grato a ti porque um dia me alcançaste com o teu amor me atraíste a ti está sempre comigo Senhor em gratidão eu canto bem junto a ti com coração venho adorar minha alma está bem junto a ti és meu Senhor eu canto Amém vos